Estudantes judaicos e adventistas vão poder repor aulas perdidas com a pandemia no domingo, em vez de sábado, que é considerado um dia sagrado por essas religiões. O ministro da Educação anunciou a medida e falou também sobre a Política Nacional de Educação Especial. Durante visita hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, homologou um parecer que reconhece o direito aos sábados para alunos das religiões judaica e adventista do sétimo dia. Com isso, as aulas que serão repostas por conta da pandemia devem respeitar o dia considerado sagrado para essas religiões e oferecer a alternativa de reposição aos domingos, por exemplo. As escolas, os alunos, quem professa a religião judaica, quem professa a religião adventista do sétimo dia vai ter esse direito preservado, que é muito importante para todos nós. O ministro também esclareceu dúvidas sobre a Política Nacional de Educação Especial, que busca ampliar o atendimento a estudantes com deficiência que tenham transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades. Ele disse que os pais têm a liberdade de escolher qual a alternativa mais adequada para matricular os filhos, escola comum ou escola especial. Não apenas ser incluídas, mas também ter classes especiais. Nós estamos somando, não estamos tirando nada. Nós já destinamos mais de 250 milhões de reais para equipar salas para receber crianças com esse tipo de deficiência. Seja qual for a forma de educação para o filho, ela não pode ser limitada. E a PNE exatamente não limita. Ela quer abrir o leque para cada um fazer com o seu filho o que sabe que é melhor para ele.